Você está doido para saber quanto tempo que falta para você se aposentar? Bom, de repente você já está aí próximo dos 65 anos e quer saber quanto tempo ainda falta de contribuição? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como é que você faz para descobrir o tempo que ainda te falta para você se aposentar ou se caso você já pode dar entrada no seu INSS. Mas antes de eu continuar, não deixe de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho para você ficar por dentro de essas e outras novidades, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, para isso você vai lá no Google e digita aqui, meu INSS. E quando você entrar nele, você vai acessar através da sua conta GOV.BR, que vai pedir o seu CPF e também a senha. Feito depois disso, vai aparecer esse formato aqui para você. E aí você vem aqui na aba de serviços, aqui na parte de mais acessados e vem na aba de simular a aposentadoria. E aí, aqui você pode ver minha idade, meu sexo e também o tempo que eu tenho já de contribuição para o INSS. E aqui, como você pode ver, aparece aqui aposentadoria por idade. Falta aí 29 anos para eu conseguir me aposentar somente por idade. E aí, aqui vem tudo discriminado. E tem também aqui as outras opções que tem aí do governo, que é aqui o aposentadoria por tempo de contribuição, pedagem 100%. Se você sabe o que é, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu não tenho a mínima ideia do que é que isso daí quer dizer. E aí, aqui tem alguns descritivos também que você pode estar lendo. Em suma, então, para mim, praticamente, eu vou contabilizar aqui, como esse maior aqui, falta 29 anos para eu conseguir me aposentar por idade. E deixa, então, aqui embaixo nos comentários se você já tem aqui o direito ao seu INSS. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho